Nos últimos três meses, mais de 24 mil militares foram envolvidos em ações de combate ao novo coronavírus. O transporte e a distribuição de alimentos, além da descontaminação de espaços públicos, são apenas algumas das atividades realizadas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. Esses são alguns dados apresentados em um balanço feito pelo Ministério da Defesa. Desde que foi instituída a Operação Covid, em 19 de março, as Forças Armadas têm realizado ações em várias frentes. Marinha, Exército e Aeronáutica chegaram a empregar 24 mil militares, em medidas como a descontaminação de áreas públicas, resgates de brasileiros que estavam no exterior, doações de sangue para os hemocentros e transporte aéreo e rodoviário de insumos e equipamentos de proteção individual para estados e municípios. Já foram distribuídas 570 toneladas de alimentos, reparados 1.500 respiradores e produzidos mais de 20 mil litros de álcool gel. As Forças Armadas também têm ajudado a garantir o abastecimento de aldeias indígenas, levando insumos para a saúde e a segurança. Nós levamos para as aldeias indígenas mais de 3,5 toneladas de material, de 70 mil itens. Só na Amazônia Ocidental, está aqui o exemplo, na Amazônia Ocidental, cada bolinha verde dessa com o número de ações. Nós fizemos 133 ações em comunidades indígenas na Amazônia Ocidental. O Exército também aumentou a produção de cloroquina, que foi indicada por um protocolo do Ministério da Saúde para tratar os casos mais leves da Covid-19. Nós fabricamos, principalmente o laboratório químico do Exército, o LQF, ele produz cloroquina não por causa do Covid, ele tem uma produção normal por causa da malária, convênio com o Ministério da Saúde, do Lúpulo, enfim, é uma produção que a gente já faz há muito tempo. Nós tínhamos indisponibilidade, no início da operação, de um milhão de doses de comprimidos. Nós passamos para o Ministério da Saúde isso aí. Nós recebemos mais insumo para a fabricação própria e aumentamos, caso necessário, nós estamos com a capacidade de mais de 1 milhão e 800, não distribuídos ainda.